O crime aconteceu neste trecho da rua Muniz Tavares, na Jaqueira, zona norte do Recife, e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível observar quando a vítima está em uma bicicleta, pedalando. Rapidamente, um homem de camisa azul e boné, que está pilotando uma moto ao lado, puxa a bolsa da ciclista, que se desequilibra e cai, batendo o rosto diretamente no chão. Eu estava cruzando a Padre Roma, então eu olhei os dois lados e não vi essa moto vindo. Então, tipo, realmente eu acho que talvez ele estivesse escondido, ele se aproveitou desse momento, eu estava acompanhada e foi um momento que abriu alguns metros. Então, é uma ação bem covarde, ele não me rende hora nenhuma e por ele ter puxado, ele não se preocupou em me machucar, né? Então, tipo, aí eu caí desse jeito de rosto no chão, eu machuquei um pouco o braço. Pietra foi levada para o hospital da restauração com ferimentos no braço e no rosto. A bolsa dela, com um carregador, foi levada. Ela conta que a tragédia poderia ter sido pior. Quando eu acordei, uma das primeiras coisas que eu comecei a tomar consciência foi conferir se não tinha nada quebrado e tal. Eu estou muito aliviada que não aconteceu nada grave, mas realmente poderia ter sido pior. No grupo tem um relato de uma pessoa que ela está bem machucada, ela vai precisar fazer uma cirurgia. Então, é uma ação que não coloca só em risco a nossa liberdade, a nossa segurança em termos materiais, mas até em termos físicos, né? Quem circula na área onde o crime aconteceu está assustado. O tempo está mudando muito, a gente sabe, né? E a violência cada dia aumenta mais. Não faço atividade física à noite, só faço durante o dia. Eu não me arrisco a fazer atividade física à noite, não. Meu horário é esse, principalmente por segurança. A gente fica em chale de alerta, né? É um drama esse que a gente vive. Esse tipo de crime não foi um caso isolado. No grupo de ciclistas que Pietra faz parte, já são 15 casos registrados em um intervalo de apenas 40 dias. Todos da mesma forma. O ladrão, em uma moto, passa puxando objetos dos ciclistas que circulam em bicos do centro e da zona norte do Recife. A gente conseguiu juntar alguns nomes no WhatsApp do mesmo grupo de amigos e a gente já está somando 15 pessoas do mesmo grupo em dias diferentes e dentro de um intervalo de horário muito parecido. Provavelmente aconteceu com outras pessoas que a gente não conhece e por isso que a gente está alertando sobre a importância de fazer BO. Porque aí a gente consegue deixar registrado e mapear quantas pessoas de fato estão sofrendo esse tipo de assalto que valem ressaltar que foi no último mês só. Esses 15 casos foi no último mês agora. Mais uma vez a gente fica chamando a atenção do poder público por infraestruturas na cidade favoráveis aos ciclistas que protejam os ciclistas tanto da velocidade dos carros quanto segurança pública. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?